Então assim, a gente tem que tirar Porque essa mentalidade bruta De todos os bandidos tem que morrer Ela tá errada E a outra mentalidade que tinha A polícia que mata, porque a polícia Também tá errada, porque sem a polícia a gente não tem nem Estado Essas pessoas Só tão reclamando Porque a polícia tá protegendo elas e garantindo O direito, a liberdade de expressão Dela, garantindo os direitos dela Porque sem polícia Teve Estado aí que ficou com greve da polícia Dois, três dias Todo mundo desesperado Eu vou além, pessoas que não são criminosas Falaram, já que não tem polícia, que a lei caiu Vamos saquear Vamos invadir aqui, vamos invadir ali Porque o que a gente falou no começo A presença policial É a primeira força do Estado Se você sabe que não tem polícia Que estão todos de greve em casa Quem é um pouquinho mal intencionado Vai respeitar o que? Então assim, antes de criticar a polícia Um lado polarizado Ele tinha que pensar Que ele só tem Todas Esse conforto de vida Porque a gente garante É porque Quando coloca a palavra Chacina Não é complicado Porque o que é uma chacina? Chacina é Chacina É uma pessoa Pessoas desprotegidas Que foram mortas Mais Eu não vou Tomar cuidado pra não errar Mas Até ver depois Mais de três pessoas Mais de três pessoas mortas Chacina Mais de três chacina Mas assim Ela traz um É homicídio Chacina são vários homicídios É Quando alguém resiste à força policial Ele está resistindo e a polícia age em legítima defesa Exatamente Não é homicídio É Então Já parte daí E o termo chacina não serve pra uma ação policial Mas eu duvido que esse jornalista que está escrevendo isso Ele desconheça isso Eu acho que é É o que você falou da ideologia Ou pelo menos Vamos dar um Tem essa matéria lá no vídeo no meu canal A matéria fala assim Comissão de Direitos A matéria fala assim o título Comissão de Direitos Humanos classifica como chacina O ocorrido no Jacarezinho Título Quando você lê Comissão de Direitos Humanos Você pensa na ONU Claro Aí você vai pro texto e tá assim A deputada fulana de tal do partido tal Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Classificou como chacina Ah E a opinião dela Baseada Opinião Ela Uma deputada Com interesses Mas qual que era o título da matéria? Claro É Direitos Humanos É uma coisa Entendeu? É Policiais praticam chacina É Comissão de Direitos Humanos vai analisar chacina praticada por policiais Quando você vê Comissão de Direitos Humanos é ONU Mas não é Só que aí você Mas essa notícia quando você lê você fala Gente Você já A pessoa que já tá lendo a matéria já tá induzida a um pensamento Conduzida Conduzida totalmente Conduzida E as outras matérias também Enfim Eu sou contra Eu nunca vejo É Ou nunca vejo pelo menos na maioria também Não posso falar nunca Porque claro que tem órgãos que É Da imprensa que trabalham direito Mas É sempre É O policial Ele parece que tem que tomar o tiro Pra depois Ele revidar Ou mesmo que morra Morre policial Faz parte do trabalho dele Morre um bandido É uma desgraça Eu não entendo essa dualidade Por que que pode morrer o policial E não pode morrer o bandido Por que que o O bandido Ele tem todo o direito De De dúvidas E o policial Ele já é De cara Ele já é O suspeito De ter feito merda Porque basicamente É isso que a gente vê É um julgamento De uma parcela Da sociedade Que tem uma visão distorcida Que acha que o criminoso Ele pode ser Tem gente que acha Que o criminoso É criminoso Porque o Estado Não deu pra ele Tudo que ele precisava Então Já que o Estado Não deu antes Tudo que ele precisava Pra crescer Ele pode matar Ele pode roubar E a gente não tem que prender Porque a culpa é nossa A gente que fez esse monstro É como se o Estado Fosse a manhã É uma distorção E a própria parcela Porque pô Eu já fui de São Bernardo Meu pai metalúrgico Se fosse assim Era pra eu ter cometido crime também Sim Porque meu pai Não tinha muita grana Os meus amigos Uma coisa não justifica a outra Eu acho que Claro que tem uma parcela Do Estado Não alcançar essas pessoas E deixar elas Deixar elas Com pouca possibilidade De trabalhar e tudo mais Mas isso não pode ser Uma desculpa Pra qualquer coisa Pro cara que rouba O celular De uma pessoa Com uma arma na cabeça Aqui mesmo Nesse bairro Aqui entraram pessoas Com fuzis E colocaram dois velhinhos No banheiro E deram coronhada Na cabeça deles Precisa isso? É isso que eu tô falando Eles estão fazendo isso Porque o Estado Não deu nada pra eles E eles tem que tomar Eu não tenho Aí eu preciso roubar Uma casa e sair com 500 mil reais um dia É cara E bater em dois velhinhos Agredir velhinho Não entendo isso Isso é mentalidade criminosa Isso é gente ruim Isso é gente ruim mesmo Não adianta Então é o que eu falo Muita gente fala que Muita gente quer que a polícia Saia matando todo mundo É o que é errado também É errado E Porque gera o contrário Gera essa Ah tá matando todo mundo A gente vai matar Se a gente não tiver certeza Que a polícia A gente mata também Na dúvida Violência gera violência E aí Obrigado.